Olá minha gente querida, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu espero que você e a sua família estejam muito bem, que Deus esteja aguardando, protegendo suas vidas, abençoando grandemente. Eu aqui quero continuar com a nossa série de vídeos falando sobre entender os tempos e se você está entrando agora, se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, esse tema, entra lá no canal e procura, nós estamos já há algumas semanas falando sobre esse tema e eu espero que seja bênção para você. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, que é o tema de estar alertas, estar com os nossos olhos abertos. Que olhos? Olhos espirituais? Porque nem sempre tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, é o que realmente está acontecendo. Existe algo por trás e nós precisamos entender o que está passando. A Bíblia fala para nós ali, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, uma história muito interessante. Ela fala sobre o profeta Eliseu e nos versículos 16 e 17, a gente lê assim, o profeta respondeu, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Essa história é muito interessante porque nos conta sobre que o rei da Síria estava em guerra contra o povo de Israel e cada vez que ele queria fazer um movimento de guerra e atacar a Israel, Deus avisava o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, então, avisava aos líderes do povo de Israel que se preparavam e essa demanda e esse propósito desse rei da Síria se frustrava e ele não podia entrar em guerra contra o povo de Israel. Então, no versículo 12, esse rei questiona os seus conselheiros e diz assim, o que está acontecendo? Por que a gente sempre tem alguém que está avisando sobre os nossos intentos, os nossos propósitos? E alguém respondeu assim, nenhum de nós, majestade, nenhum de nós está contando para eles. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Então, que lição nós podemos tirar hoje desse texto bíblico? Que realmente Deus está levantando um povo que está alerta, um povo que está se preparando, um povo que está com seus ouvidos abertos, com seus olhos abertos e atentos ao que realmente está acontecendo, as estratégias que estão por detrás de tudo aquilo que nós estamos vendo. talvez você diga assim, não, mas o que isso tem a ver com a situação que nós estamos vivendo hoje? Não é? É um vírus, já foi comprovado, não é? Pelo menos nós acreditamos assim que não foi um vírus feito em laboratório com o propósito de destruir as pessoas, com o propósito de destruir os países, as nações. Então, o que realmente isso quer dizer? Quer dizer que de qualquer forma não importa se são pestes, se são terremotos, se são tsunamis, seja o que for, vulcões que estão em erupção, não importa o que aconteça nos céus ou na terra. Nós como filhos de Deus, assim como Eliseu estava preparado, estava alerta para conhecer quais eram as estratégias do seu inimigo. Também Deus está levantando um povo que esteja alerta, que esteja vendo e entendendo o que está acontecendo nos nossos dias. Se nós estamos vendo tantos sinais, se muitas coisas já têm acontecido com frequência e nós estamos percebendo que algo mais está passando, realmente precisamos ficar alertas. aqui o profeta Eliseu disse, não tenha medo, muito maior, são muitos mais numerosos, muito maiores são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. O que quer dizer isso? Que o Senhor está conosco, que nós não precisamos temer, aconteça o que acontecer, a nossa vida está nas mãos do Senhor. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem dele e é para ele. E ele tem um propósito e um plano. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, quando Eliseu orou pelo seu servo, e ele disse assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O que ele estava querendo dizer com isso? Os olhos naturais desse jovem estavam abertos, mas o seu entendimento espiritual do que realmente estava acontecendo não estavam abertos, o seu entendimento não estava aberto. E ele precisava de algo maior, algo muito mais grande do que estava vendo aqui ao lado de Eliseu. E quando a Bíblia diz que os olhos dele foram abertos, ele viu carros de fogo ao redor de Eliseu. Existem ao nosso redor os anjos de Deus que estão nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Nunca se esqueça, Deus tem planos e Deus tem propósitos na tua vida. sempre teve e sempre vai ter, desde antes de você nascer. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor. Coloca o teu coração nas mãos do Senhor. E pede para que ele possa te dar esse discernimento, esse entendimento e que os teus olhos sejam abertos. Os teus olhos sejam abertos para você entender além do que está acontecendo, para compreender as coisas como são, para que todo medo saia do teu coração. coração. Porque quando Eliseu disse aqui, não tenha medo. Esse jovem estava amedrontado como muitos de nós estamos agora, com tudo que nós estamos vivendo. Mas Eliseu disse, não tenha medo. E quando os olhos dele foram abertos, então todo esse medo foi embora. Porque ele entendeu o que realmente estava acontecendo. Ok? Eu espero que hoje você possa sentir a paz e alegria de Deus na tua vida, no teu coração, aí na tua casa, junto com a tua família. E que todo medo saia do teu coração. Os teus olhos sejam abertos para que você veja o que realmente Deus está querendo fazer nesse tempo. Tá bom? Que o Senhor te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Ok? E aí E aí E aí E aí Obrigado.